A abordar aí nos próximos dias a licença paternidade. Gente, o caso vai ser retomado com o voto, inclusive, da ministra Rosa Weber, que tinha pedido visto no mês de agosto. A ideia é estabelecer uma regra que determina a quantidade de dias de benefício para o trabalhador. Ainda assim, a criação da lei, o pai tem direito a cinco dias apenas de licença. Lembrando que o tempo da mãe é bem maior. A licença das mulheres é de quatro meses, que pode ser maior, dependendo, inclusive, da própria empresa. Agora, a análise que a gente tem que fazer aqui é qual é o papel de um pai na criação de um filho, e principalmente, se a legislação atual brasileira é, de alguma forma, uma legislação que pode ser considerada machista. Vocês acham que dá para falar isso? Não, não é. Acho que sim. Por que não? Não é machista porque é natural que a mãe tenha que dispor de muito mais tempo para o cuidado do filho, até porque ela é quem amamenta, o filho tem uma ligação natural, biológica, com a figura da mãe, e não necessariamente com o pai, que, em regra geral, é aquele que dispõe de condições de sustento para casa. É um cenário que não estou dizendo que é impositivo, não tem que ser assim para todo mundo, mas é o que acontece na maior parte da sua vida. E diz que é assim, é impositivo, né? Quando a lei determina que a licença da mulher é necessariamente maior, é a licença do homem necessariamente menor, né, nesse arcabouço jurídico que a gente tem hoje, a lei está impondo essa condição na sociedade. Mas aí é que está, mano. E a impor é uma imposição machista. Tem um detalhe aí, na verdade, a lei não impõe. Por isso mesmo é que o Supremo está decidindo, porque é por uma omissão do Congresso. Mas se não tiver legislação, o prazo é cinco dias de licença paternidade. Tanto que o voto que está ganhando agora é para determinar o Congresso que legisle a respeito disso e estabeleça um prazo de licença paternidade. E a discussão qual que é? Enquanto o Congresso não legisla e não cria um prazo de licença paternidade, qual prazo deve ficar valendo? Olha, cinco dias ou tantos meses? Talvez não digo que quatro meses para o pai, mas cinco dias é muito pouco. Também é muito pouco. Porque nós sabemos que nós temos pai e mãe, né? A não ser no caso, por exemplo, das mães solos. Aí eu acho que daí é um outro rolê que não cabe muito a gente ficar discutindo. Porém, o homem eu acho que ele precisa ter, por exemplo, pelo menos um mês e meio, um 30 dias ali. Porque é a criança, bicho. É assim, a gente sabe que existe ali a questão da mãe, que é extremamente relevante, porque nós sabemos qual é a ligação de um filho com uma mãe, mas sem dúvida alguma o pai, ele precisa estar presente. O Fê, sabe o que eu defendo? Eu defendo a licença, que é compartilhada. Você dá um pouquinho mais de tempo para o casal e o casal vai lá e decide quanto tempo cada um vai tirar. A organização, ela tem que ser do casal. Por dois meses para o pai e dois meses para a mãe. Não sei. Eu não acho. O problema é que a decisão é do pai e da mãe. Eu acho que os dois deveriam ficar juntos. É juntos. Eu acho que não tem que ficar essa questão. Mas é que a mãe, ela tem... A mãe natural, isso que o Nelcinho colocou aqui é importante. A mãe naturalmente precisa de mais tempo porque ela está amamentando o filho. Então, há um aspecto biológico aí que precisa ser levado em consideração. Agora, quando a lei atual foi feita, a gente tinha uma visão de que os homens apenas eram os provedores de uma família. E ao longo do tempo, a gente está vendo aí. A realidade é absolutamente diferente. Tem várias mulheres hoje que sustentam a família. Inclusive, os pais ficam em casa enquanto as mães vão trabalhar. Ô Paulo, eu tenho um filho de 11 meses. E assim, a questão do primeiro mês, meu amigo, é dificílima para uma mulher cuidar sozinha da criança. Pois é, eu acho importante. Se não tiver uma rede de apoio, o pai tem que estar presente. Não é só nem para a criança, é para o estado de corpério da mãe. Estado de emoção, aflorada e tal. É importante não só 30 dias. Eu acho que até um mês e meio ali, sabe? Para o pai até realmente ficar presente, como ele está mesmo dizendo. E ele, eu acho que essa figura que o filho está com 11 meses. E a gente sabe que existe realmente uma precariedade. Mãe de primeira viagem, o pai também. Agora, do ponto de vista político, é mais uma alfinetada do Supremo no Congresso. Dizendo o seguinte, amigos, vamos mexer aí. Vamos sair da cadeira aí, façam alguma coisa. É isso que o Supremo está dizendo. Mas no caso concreto, Paulinho, a decisão do Supremo vai ser mandar para o Congresso legislar sobre o assunto. Mas enquanto isso... E o ponto importante que eu acho, Paulinho, que não foi abordado aqui, eu acho que a ideia da licença paternidade é que é bom para o filho ter o pai presente nas primeiras semanas. E é bom para a família ter o pai presente na primeira semana. Tanto para o filho ter o vínculo com o pai, quanto o pai ter o vínculo com a criança. E isso, diz os estudos, faz muito bem para os primeiros dias da criança se desenvolver. Então, sob o aspecto da ciência, a licença paternidade é um bem necessário. Vamos para o último tema.